Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do Criador Carioca, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Mas espera aí, não vai nem rolar a vinheta, o vídeo de hoje é muito rápido. Eu não sei se você já reparou, mas eu voltei a escrever em um blog. Eu estou reunindo tudo o que eu escrevi de bom no I Love My Job, que não foi pouca coisa, e estou colocando em um blog novo chamado Imagens, Números e Vísceras. O link está aqui embaixo na descrição, você já pode ver. Em alguns posts aí atrás, em alguns vídeos aqui também, eu falei bastante sobre o ISO automático e como essa função mudou um pouco a forma como eu enxergava a fotografia. Hoje eu recebo um e-mail da Adriane me perguntando se não tinha nenhum vídeo ou nenhum material onde eu mostrasse como programo isso nas Nikons. E realmente isso foi uma falha, eu falei, falei, falei e não mostrei como é que você programa essa função. É muito fácil, uma das vantagens das Nikons é que ela mantém um certo padrão no menu das câmeras, então o que você precisa é aqui entrar no menu, é realmente muito fácil. Entra no menu, seleciona a segunda opção, é onde tem o íconezinho de uma câmera e você vai procurar dentro dessas possibilidades um menu chamado ISO Sensitivity Settings ou ajustes de sensibilidade ISO na tua câmera em português. Aqui você tem duas possibilidades, uma, ajustar manualmente o ISO, aqui, você seleciona, ou então voltar para cá e logo abaixo dela você tem exatamente a função de ligar ou desligar a função de ISO automático. Acabei de ligar aqui na minha, a sensibilidade máxima eu posso ajustar até onde ela pode variar o ISO. A D750 tem uma boa relação com ISOs altos, então botei 12.800 e caso você selecione a prioridade de velocidade do obturador, você ainda pode dizer para ela qual é a mínima velocidade que você aceita que ela seja operada. Fica muito fácil, uma dica que eu dou para vocês é programar um desses bancos aqui de funções. A Nikon, nessa daqui, você tem até dois bancos de função que você já pode deixar um deles programado com ISO automático, então caso você vá fazer uma viagem ou vá fazer algum tipo de foto em que ele seja necessário, é só girar o botão aqui e a máquina se ajusta automaticamente. Eu espero que você tenha gostado, obrigado Adriane pelo toque e eu fico por aqui. Boa luz e boa sorte! Ah, e não esquece de curtir o blog novo, Imagens, Números e Vísceras. O link está aqui na descrição, passa lá e deixa o teu comentário. Abraço!